e aí e aí e aí e aí e aí e aí estamos muito bem não sei que não tem que apertar na hora que vinha é tipo isso a nossa de tosse pera eu vou conseguir você diz que vai assim que o nosso foi a não ter que esperar mas sabe que dá mais rápido não não se dá o ritmo sem música quem me dá esses minigames não sei o gênio não é emocionante nossa com design Os Magic Games estão de parabéns, não estão? Olha, é uma... O que você falou? Drogas! É tipo isso... Não, tem sentido, tem simbolismo aqui, não tem? Aham! Não tem? Eu não vi o filme! Será que tem? Viu? É uma harpa! É uma harpa! Ela ficou bêbada no meio da festa? E ficou tão mais dada porque o outro não pegou a flor? Não entendi! O que aconteceu? Ele tá vendo a besta? Ele tá falando mágica? Eu não entendi o que aconteceu! O que sai na minha cara e não fala pra mim? Fala o que aconteceu pra mim! Dá spoiler do filme! Não vou dar! Muitas conversas! Muitas conversas acontecem no Facebook da faculdade! Altos papos! Pronto, aí para! Tô começando a odiar esses lugares! Uou, meninas! É a barba mal feita! Cadê ele? Vai para a esquerda! Cadê o que? A seta! A verde! A verde! Siga o verde! Verde é bom! Verde é bom! Salve as florestas! Isso aí! Deus não vai poder ver porque o cara tem que... Tá lá! Nosso tânico também é bêbado da parte dela! Besteira! Caramba! Olha esses três caras de trigêmeos! Detalhes! Ai ai! Eu não posso mexer lá porque... Eu não sei! Você é fotógrafo do filme? Só aparece uma vez no filme? Sei lá! Eu não sou muito importante não! Ah! Vamos lá! Onde está aqui? Ah! Você vai ter um alarm de incêndio para você ir lá no armário! Isso não é meio... Isso não é muito composto lá! Mexer? Não! Também! Não é mais... Eu diria extremo! Pesteira! Só para pegar um armário no armário! Agora vai lá! Onde é casualmente? As pessoas vão sumir! Onde é Harry Potter? Onde é Harry Potter? Olha! Não tem ninguém mesmo! E cadê os bombeiros? Atrás de você! Esse é o ponto mais furado de minha vida! Funcionou! Estou correndo! Estou correndo! Estou correndo! Estou tão realista! Estou correndo! Vai logo, pelo amor de Deus! Não vai mais! O verde! O verde é bom! Não! O verde não é bom! Peguei as morotas mano! você nem sabe o que está fazendo ai meu deus e agora? escolhe alguma ai que? qual que é? não é 2 vai ter que descer 1 por 1 não é zero ah não desci 4, 4, 4 ele vai na primeira que? entendi não espera espera aperta a lá espera é 8 por que? quer ver? eu consigo fazer é 8 quer ver? o que fica mais claro? aqui é 9 isso é 9? faz essa besteira ah não que porca de minigame é esse? uff estou tão bom nisso não quer fazer isso só perder muita prestença sim zero eee eu não ganhei nada nada foi ganho nisso nada isso foi muito chato besteira isso é muito estúpido cabe todos os negócios ridículo uou que? uou como é que pode plot assim do plot? ele virou o que? um cara tatuado? yeah ele virou um yakuza gay? por que tem que ser tatuado? por que tem que ser tatuado? com flores? a fera aaaah essa é a maldição dele? é ele fica tatuado e sem... com flores e sem cabelo? é depois volta o cabelo? não entendi volta o cabelo? volta o cabelo ou não volta o cabelo? pra que cabelo amor? não, volta o cabelo deles então vai ser o cara da paz do verde e aquelas placas feitas dentro da parede? nunca mais vai poder usar aaaah não pode agora vamos virando gta mano yo pega os bagulho pra nós olha essa musiquinha aaaah estou entalado que música de mega barb vai esquimando aqui vamo lá agora a gente volta você não deixa nem ver 3 segundos da fala não interessa tu vai traduzir? não 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 preciso fala com a zola vai zola vai zola vai vai é nó zola hã? não 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 é do filme essa música? é do filme essa música? não se for você vai começar uma porcaria pega uma bike aaaah a caixa não é uma bike Dani eu juro você não pode ir com lugares com alguma caixa você pode até ir né? vai demorar posso sim olha o snake é é ele vai pra muitos lugares não, não com uma caixa isso não é uma bike é sim é sim é sim é uma motocicleta isso ai Dani é tipo segura ai meu deus essa eu quero ver vai lá eita vai você vai ter que correr eu não sei correr não aperta ai acho que é pra esquerda e direita não, você tem que segurar ou vai vai viu é assim ó quem dirigir vai Dani vai vai rápido tem que tirar isso é altamente intuitivo vai não, para de titar você tem que sair daí aaaah não pode ficar num canto esperar que tu vá eu não sei dirigir você tem que segurar o mesmo Dani vai uuuh que música da hora é uma música tapalada nossa seu cara tem uma perna mais fina que a minha Dani por que você tá virando esse canto você bugou né que coisa feia aaaah aaaah pior que ele não cai ele não capota que nem que pôs você na terra cadê você ah tá lá ela tá final já passou da metade ah não tem que dizer não tem uma pessoa que digimar um padre dela pra você pra conseguir ó porque porque né os controles estão muito bem feitos uuuh olha essa rua tu parece tudo igual cara olha isso tudo igual essa rua você é 26 mano é assim não tuuuu olha tá quase no final consegue vai conseguir até você que é antes pior que dirigir aaaah vai conseguir ó você demorou sempre pra bater foi muito bem aaaah você não consegue falar quando dirige ta bugado eu sei ta bugado o que eu posso fazer mas você vai conseguir eu ganhei ele bateu a cara na parede acabou a história hahaha ele morreu ele morreu é ta eee continuando tchut 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 pakemon joto dany para não aconteceu nada nisso que bom né foi uma cena de moto sei que nem em dany você tem que tem que segurar b o que pio agora foi esfrega a cara no pote esfrega a cara no pote esfrega a cara no pote eu não consigo é com nunchuck dany não é é com dedo é com dedo o que não ta dando o controle é horrível po possivelmente hahaha pã pã yeah agora sim agora a gente anda depois de longo pipistol ta vamo nossa hein ta me seguindo não eu não vi o resto nao não estou te seguindo mano você ta ficando muito mal essa música essa música do fundo ta melhor ta lá no filme também assim pã 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 olha essa música do fundo vamo la vamo ver a besta vamo la ele é cego? ele é o demolidor? ele é um ótimo advogado sabia disso? é sabia disso vamo la demolidor vamo fazer cadê o homeneng ? o homeneng foi esse passeio ai com todo mundo é só pra entrar no avengers é ae passa tudo por entrar no avengers vai lá até esse cara vai entrar tem amigo chama besta Nossa, que difícil, eita, agora é, putz, oh, nossa, tá, eu faço, depois dessa bebeira. Não ri, eu não consegui. Falta o que depois dos seis? Dois. Não é assim que se ganha, mas ok. VITORY! Nossa, que coisa estúpida. Por que não é a soma de pontos como qualquer jogo de TARDO que vai ter hoje? Besteira! Vamos renovar. Caramba, que estupidez. Vamos. Não, não precisa saber do plot. Estou estragando a cara. O que é isso? É a hora de ver a conta? O que conta? Do Face. Humano. Ai... Eu não sou ninguém. Tchau! Viu? Não quero ver foto. A gente vai estar no colégio e vai falar com alguém. Quer postar quando? Sério? Sério. Não. Ou não. Uou! Halloween? A verdade, esse vai ter um motivo pra ficar tipo, ser do mal, né? Né? Só? Lembra que a Baleia Fé é moderno? E daí? Cadê a Bella? Entendi. Ah, entendi. Ah, ah... Ah, é verdade. Não. A Bella vai botar a bandeja do que? Halloween. Vai lá dançar. Por favor, ninguém quer me dançar não. Por favor, ninguém quer me dançar não. Yeah, vamos lá. Não, não. Vamos requebrar o esqueleto. Não, por favor. De novo não. Ou não? Daí, esse é natal. Mas a gente tá no natal? Acho ai. Agora tem 1 e 2. Ah, não! Yeah, yeah, yeah! A gente não mudou nada mas a gente vamos continuar dançando do mesmo jeito! Ow, porcaria. Vamos dançar ômbo, chuu. Com halloween ninguém se veste do que devia vestir Mano olha a cara dele, não sei porque que você ta errei Eu to olhando e errei Ele ta dançando robó É, dançando do mesmo jeito que dançando na balada Viu? Você dançando assim na balada eu não sabia Para de me irritar eu to errando Caramba E teve uma coisa com a morte mas ok É que eu perdi raiva antes né eu sou esperto Até os bichos do lego É melhor Eu dançava lá Os pequenos lego do filme Ai ai Porque eu falo de halloween E ninguém ta se vestindo de alguma coisa Porque é mais dinheiro Pronto O filme não ganhou tanta grana assim Só merece requebrar To muito orgulhoso de mim mesmo Ta? To Ai que bom Paco slowando Paco slowando Quem slowando? Ah slowando Hum? O que ta acontecendo? Yeah Consplay da hora mano Você ta falando o que? Novo anime? O que foi? Kendra É a menino do mal É a menino do mal Tem uma lua na cara E agora? Olha esse homem estranho Olha esse homem estranho Nossa ta bonitinho Eles fazem as pessoas bonitas As pessoas bonitas ficarem feias E os feios ficarem bonitos nesse jogo É isso ai Ah é assim que funciona O que que é isso? Fala ai Não tenho nada Fale com a maquina de Ah não Ache Vai ache na maquina de doce Eu queria ter isso É? Quer jogar? Ah não É verdade Nossa O que você vai ter que fazer? Sei lá Pega o olho Não estou entendendo Pega coisa de halloween Não Pera é assim Ah é assim ó Que nem dirigir Só que você dirige uma garra Dani Eu acho que da sua testa pra sua perna Se não funcionar a coisa ta feia Nossa Dani Não nunchuck Não nunchuck Não nunchuck Não nunchuck não bata Eu cuido de você nunchuck Eu não cuido de você Ela se irrita toda com doce Falando O que é doce? Ela fica batendo na sua perna Não Dani Seja uma boa menina Paz Não é assim que você pega doce Joga direito pelo menos Paz ter revoltado menina Você vai ter seu doce Para Eu não consigo Não pode rir Paz 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 Eu acho que não é bater Eu achei tipo assim ó Eu não sei É É que o bom que o jogo ta Ah tio tutorial É verdade É que ele é muito visual o tutorial É É Essa musica realmente Adiciona muito apegadoso No meio da rua Um monte de gente Ufa Cara isso foi dificil Isso foi muito dificil Uau É Esse é amigo do Hunter Left 4 Dead É É Capuz É É É É o cara que fala Eu to sendo apego E os caras Eu não sou seu amigo Eu não vou te salvar Deixa eu morrer E ai policial E ai Não ele é um estranho Isso ta muito escuro Só para avisar E ai policial Sai dai Tá não entendi Será que você viu os doces No meio da situação Não sei que Do nada a gente foi Para falar com os policial E ai policial Esse aqui é doce Doces ou travessuras Foi mó difícil pegar esse doce Você não tem ideia Foi um pé Viu Você tem que pegar Um dosquinha Hum Observe os policiais Ah Ae mano Tem um dos Tem um Eu tenho um doce Ah não Eu sou É Agora você entra lá Entra ali Ah eu pego um dosquinha aqui Vou deixar esse lugar do crime aqui Tão bom policial Hum Nunca foi tão Ou o que isso Eu pensei que tinha uma porrete Mas é uma lanterna É uma lanterna É uma lanterna porrete É dois em um É que nem o Biscuio Em vez de juntar um num só Ele realmente fez um num só Ai Investigue Seja detetive Você errou o detetive ruim Tá vermelho Eu não entendi Se investigue melhor Acha a Aquele negócio do meio lá Deve ser Aqui lá deve ser Não Acha a conta Cadê a conta Aja a pistola 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 Lá em cima Naquela lanterna Você quer apertar a aja Cadê a pistola Dani? Pula a pistola Ali a pistola Viu? Agora aja a Que coisa da cabeça? Negócio da cabeça Ah melhor que nada Esqueci É um cap Vai Que negócio Acabou Aí ó Pronto Achou Agora mudou Aja a lanterna Não Lighter é Como é que chama? Vai Mar Isso aí Fisqueiro É isso aí Acho o ticket de metrô Rápido Que ticket? Ticket de metrô Aquilo Aquilo era um ticket de metrô? Sei lá Caramba Esse ticket de metrô parece um aumento Cara É relógio É esse aí Agora eu acho as balas Rápido É bala Seria uma detetive boa Estão tentando uma porcaria Batom A dinheiro Joga o dinheiro na tela e fala Gente Isso é um dinheiro? É Nem passei moeda Caramba A chave Ache a chave Ache o mapa Nossa, você tá Que tá hein Você é um detetive Lá Ó Olha essa pegada Pegada Você passou pela pegada Você é uma boa detetive Uhuh Uhuh Hummun Essa música também é de balada Eu quero dinheiro Ele vai virar um Ele vai virar um Spiderman da vida? Não Ele vai combater o crime? Não Ele vai salvar o verde? Ela vai salvar a sua mulher Ah Cadê a Zô Por que zoológico? O Zoológico Por qué? O Zoológico, é um encontro romântico Certo? Tá zoeira ou só tá... Dany, fala a verdade. Lága-te é babaca. Eu não vi o filme. Ó o minigame de subir. Tem que clicar na hora que ir, ó. Vai, ó. É ritmo. Quando ficar em cima. Ó, você errou. Caiu, ô. Costa a parede. Deixa eu fazer isso. É muito ruim. Deixa eu costar a parede. Cosquinha na parede. Coquinha, coquinha na parede. Tô ouvindo os macacos porque eu tô imitando os macacos, viu? É profundo isso. Além de ser profundo, é horrível. Só fala isso. Ó, tem que ser bem na hora mesmo. Ó. Tem que ter um time perfeito nesse troço. Viu? E assim o Homem-Aranha subir a parede. Homem-Aranha na parede. Como é que é a música? Porcaranha. É o porcaranha. Porcar... Não. Porcaranha, porcaranha. Nossa. Não, para de cosquinha. Não vai dar em nada. Olha a minha cara lá em... Olha a minha cara lá na direita. Tipo, eu tô mó feliz que eu tô caindo. Nossa, isso é uma porcaria. Só falo isso. Já viu Marara? Que nasceu no zoológico? Já? Saber. Por quê? Tem uma em Brasília. Pra falar a verdade, porque eu tinha chacra, mas não quero. É, viu? Também, né? Tocano pequeno é engraçado. Parece que eles vão cair, porque eles tem corpinho pequeno e um bincão grande. Parece que eles vão cair. É, eles andam tipo meio caindo. Ei, cheguei na lua. Aquilo é morto. Aquilo é morto. Aquilo é morto. Especialmente. Ainda é muito ruim. Wow. Ainda é muito ruim. E... Ainda é muito ruim. Está tudo bem? Tem luta. Legenda Adriana Zanotto